Meus amigos, a polícia prendeu um suposto serial killer aqui na Grande São Paulo depois que uma das mortes cometidas por ele foi gravada pela irmã. Você vai ver a imagem que nós temos aqui, é uma imagem forte. Acompanhe comigo. Policiais civis e bombeiros se mobilizaram nas buscas pela vítima, que até o momento tem a identidade desconhecida. As equipes de resgate usaram equipamentos para conseguir retirar o corpo do homem deste córrego, em Itapevi, na Grande São Paulo. Será que é, sargento? Agora a polícia tenta identificá-lo e saber exatamente por que ele foi escolhido pelo criminoso, que é apontado pela própria família como responsável pela morte de pelo menos três pessoas no bairro onde vive. Um vídeo feito pela irmã do assassino registrou o crime. Ela teria gravado as imagens para provar o envolvimento do irmão nos assassinatos. Lucas é uma pessoa assim, ele é uma pessoa temperamental, né? Na mesma hora que ele está bom, ele está ruim. Na delegacia, Lucas, que tem 20 anos de idade, confessou essa ação. Eu matei aquele cara, ah, estou me funcionando piado, porque ele nunca mais vai fazer isso comigo. A vítima que aparece no vídeo ainda não foi identificada. O delegado pediu a prisão temporária de Lucas. Em depoimento, ele contou que matou o homem depois de uma briga por mulher. A versão será investigada. De acordo com a polícia, quando era menor, Lucas foi internado sete vezes na Fundação Casa. Segundo a família, Lucas aterrorizava moradores do bairro e ameaçava as próprias irmãs. Foi a mãe quem disse em depoimento que o filho é um matador em série. Eu tenho medo dele, porque ele quase matou meu esposo, ele catou a carroça do meu esposo com o cavalo. Tem aqui o boletim, ele foi roubar os filhos da CPTN. Eu tenho medo dele. Ela já teria denunciado o filho, mas até agora não tinha como provar para a polícia. A polícia irá ouvir outras testemunhas e investigar se Lucas realmente praticou outros crimes na região. Está arrependido já? Não. Não? Não. 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 Obrigado.